6h31, estamos de volta ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, SBT Amazonas já chamando a atenção dos estudantes. Isso porque há pouco menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as provas já começam a ser distribuídas nos locais onde elas serão aplicadas, né? Em todo o país. Esses locais aí de provas vão ser divulgados a partir do dia 16 desse mês. Fica atento, a Patrícia de Paula vai trazer as informações para mim aqui na tela do 6 Horas, Patrícia. Isso mesmo, faltam pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio e olha, já estão sendo aí distribuídas mais de 10 milhões de provas em todo o país para os locais onde vai ter aplicação dessa prova. Para quem tem dúvida ainda, a partir do dia 16 de outubro você pode acessar o site que já está no seu vídeo. Aí você vai ficar a par de vários detalhes aí da sua prova. Mas também é bom ficar atento a uma dica de um professor do cursinho. Nesse momento, eu acho que o mais importante é, vem para o cursinho, não pode deixar de vir para o cursinho. À tarde, relaxa um pouquinho, mas também estuda tarde e à noite faz aquela velha listona, a lista de exercício, colocando disciplinas que não se choque. Por exemplo, história e química, literatura e matemática. E, claro, descansar um dia, tem que descansar um dia também, porque é importante. Uma outra dica muito importante é que cada candidato saiba o local onde vai ser a prova para que possa aí traçar um trajeto e chegar no horário indicado. Porque se vocês não sabem o horário para a prova, os portões vão abrir a partir das 12 horas, isso é o horário Brasília e vai fechar uma hora da tarde também no horário Brasília. Uma outra dica é que você possa tirar o seu cartão de confirmação pelo menos dois dias antes da prova, para que você não tenha nenhum tipo de problema. E nesse dia da prova, leve esse cartão, também leve um documento oficial com foto e a sua caneta. No mais, é pensar e lembrar em tudo o que estudou, ter boa sorte na prova. Oi, Patrícia de Paula, obrigada, Pat, trazendo as informações do Enem e a gente continua conversando com os estudantes, porque a Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas para seis programas de pós-graduação a nível de mestrado. Os interessados devem estar atentos ao período de inscrições e também às exigências de cada modalidade. O processo de seleção inclui prova de conhecimentos, prova de títulos, análise e também defesa de pré-projeto de pesquisa. A gente tem informações aí, está aí a pós-graduação a nível de mestrado, geografia, letras, história. Tem o período de inscrições aí, 8 do 10, a geografia até 25 do 10, letras 30 de setembro até 11 de outubro. Então, até esse mês de outubro aí tem várias opções para você de pós-graduação a nível de mestrado. Aí, geografia, ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia, que é uma boa pós-graduação para quem vive aqui na região. Letras, também ciências florestais e ambientais, além de história, ciência e tecnologia para recursos amazônicos. Muitos cursos aí de pós-graduação a nível de mestrado voltados principalmente aí para o meio ambiente, né? Que é uma área extremamente importante, principalmente aqui na região onde a gente vive. Em Urucurituba, no Rio Amazonas, uma professora nascida no município lançou um livro que retrata a história da cidade envolvendo crianças da rede pública de ensino. É muito bacana essa história, viu? Jackson Salvaterra foi lá acompanhar. Urucurituba tem mais de 23 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A principal fonte de renda vem da agricultura familiar, pesca e pecuária. O cultivo do cacau é o que mais atrai por aqui. Urucurituba vem do nome Urucuri, palmeira bastante cultivada na cidade. A gente tem que ter esse cuidado, né? De plantar uma árvore para que daqui a alguns anos, nossos filhos venham a dizer Puxa, isso daqui foi o meu avô que plantou, o meu pai que plantou. E o livro As Vozes das Crianças, a Luz da Palmeira do Urucuri, lançado por uma professora aqui do município, conta toda essa história. Para mim é um dia muito feliz, porque eu vou reunir a comunidade de Urucurituba para apresentar a pesquisa que deu origem à obra e também discutir com os professores e mostrar a possibilidade de poder trabalhar com as crianças a partir de uma metodologia. Familiares, professores e muitos comunitários fizeram questão de conhecer essa obra. O terceiro livro é escrito por um urucuritubense. Este professor tem dois livros publicados e fala da importância da literatura como resgate da história do município. E a gente fica feliz com isso, porque dá ênfase à cultura que nós temos aqui em nosso município. A obra representa o olhar das crianças a fim de descobrir a ciência e o papel da escola no processo de injeção social e valorização dos conhecimentos produzidos no cotidiano em que estão inseridas. Com a publicação do livro em Urucurituba, os moradores vão poder conhecer de perto a origem do nome da cidade e enriquecer ainda mais a cultura local. E para enriquecer o currículo, aí vai uma boa oportunidade para você. O Sebrae Amazonas oferece diversos cursos online com direito à certificação. E sabe o que é melhor? São todos gratuitos. Eu vou com a Débora Martins, que é quem traz os detalhes para a gente agora na tela. Oi, Mari. Bom dia. É isso mesmo. O site do Sebrae tem um leque de informações, inclusive 102 cursos que são oferecidos à distância e gratuitamente. Cursos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, finanças, planejamento, mercado e venda. Uma oportunidade bem legal. Logo na página inicial do site, o usuário também pode estar conferindo uma agenda das oficinas e das palestras que são realizadas durante o mês. O site também possibilita um bate-papo com especialistas para tirar dúvidas. Você que deseja abrir aí a sua empresa, essa é uma chance bem legal, né? Além do site, o Sebrae também tem as redes sociais que são sempre bem atualizadas e que você também pode consultar as informações de lá. Se preferir, pode entrar em contato no telefone que aparece no visor do seu celular. Olha aí que legal. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora, pelas informações. Trazendo aí oportunidades, cursos gratuitos e você nem precisa sair de casa. Que bacana, né? O Valdir Adriano acompanhou um caso de um assaltante que foi baleado enquanto tentava roubar um posto de combustíveis lá na Compensa, na Zona Oeste aqui de Manaus. O suspeito foi alvejado depois de apontar uma arma falsa para os policiais militares. Vamos ver. Essa é a motocicleta que foi usada por Avileno Marroques Tavares, de 18 anos, para cometer roubos na cidade. Ela foi tomada de assalto pela manhã, na região oeste de Manaus. O garupa feito o assalto botando a arma na minha cabeça, não sabia se era réplica ou se era original. Aí, eu e a casa da minha mãe, que nós trabalhamos com as entregas, e entrega a lente, quando sai da porta de casa o moto na minha moto, ele faz o assalto. Pela noite, o criminoso resolveu praticar rastons na mesma zona da cidade. Esse é o posto de combustível que foi alvo do criminoso. O que ele não percebeu é que na hora patrulhava uma viatura da 8ª Cicom aqui pela Avenida Compensa. Ao ver a viatura, ele subiu na motocicleta e tentou fugir aqui pela Avenida, só que foi alcançado pelos militares. Ele chegou a apontar uma arma falsa para os policiais que revidaram o ataque e atiraram pelo menos duas vezes contra o rapaz. Os tiros atingiram o ombro e o pescoço de Avileno. Na Avenida Brasil, ele parou a moto e os policiais repararam que ele tinha uma arma na mão, uma arma de fogo na mão. De imediato, houve uma situação de uma troca de tiro, porém, foi verificado depois, depois que era um simulacro, não era uma arma de fogo. Mas estava na mão dele e apontando para os policiais. Numa hora dessa, meu amigo, você não vai esperar pegar um tiro ou não, entendeu? Ali é uma situação que você tem segundos para tomar a decisão. E o policial corretamente agiu, legítima defesa. O bandido foi socorrido pelos PMs e levado ao SPA Joventina Dias, na Zona Oeste, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi transferido ao Hospital João Lúcio para fazer exames e em seguida recebeu alta. O suspeito foi levado à testa da delegacia, onde foi autuado por roubo qualificado. Ele já tinha pelo menos outros três antecedentes pelo mesmo crime. Vamos mudar de assunto? Qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? Quer saúde? Quer educação? Quer segurança? Manda seu vídeo para a gente. Grava no celular mesmo, assim, em formato horizontal. E muita gente tem mandado. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é mais acessibilidade para as pessoas de deficiência e uma saúde melhor para nós. Eu também quero saúde e acessibilidade, viu? Obrigada por ter mandado o seu vídeo. Está aí o WhatsApp na sua tela. É o 99327664993276649. Telefone que também você pode mandar suas fotos para a gente, falar de que bairro você assiste a gente, de que município do interior do Amazonas, que no próximo bloco a gente vai mostrar mais fotos. A gente vai ver a seguir. Na Semana das Crianças, escolas municipais recebem atividade para estimular o hábito pela leitura. É isso mesmo. Eu vou com imagens ao vivo agora da Avenida Darcy Vargas. Você já vê o trânsito começando a ficar complicado aí nessa área próximo ao shopping. São 6 horas e 41 minutos. Eu volto já já.